Mas eu, assim, o principal hoje, né, se a gente tivesse que falar para as pessoas hoje, qual que é o ponto principal? A gente já falou de disciplina, mas tá bom, eu tô começando a trabalhar, eu quero começar a fazer meus investimentos, a pensar na minha independência financeira, como é que eu faço isso, tá? E até antes aqui de jogar para vocês, eu me lembrei daquele livro Segredos da Mente Milionária, né, que eu falo assim, acho que para quem está começando a pensar, é um ótimo caminho, né, que ele fala de dividir caixinhas, né, então você separa um valor, separa caixinhas, porque eu tô pensando exatamente na nossa cultura também, que é de ter também o prazer imediato, né, e separar esses valores, né, de certa forma, mas como é que vocês diriam aí, então, qual que é o primeiro passo? para que a pessoa comece a se programar aí para viver de renda no futuro? Eu acho que manter a disciplina da poupança mensal, e aí pode-se usar essa parte, como você disse, da caixinha, então, a gente fala os termos de caixinha, né, primeiro a reserva de emergência, para depois a gente fazer a construção de patrimônio, para chegar numa parte da reserva futura. E eu acho que o importante, o mais importante, é o que o Rafa falou, o podcast inteiro, é o tempo, saber que, assim como quando eu faço uma dieta, quando eu vou na academia, ou um exemplo que a gente usa bastante, né, do tratamento médico, tô com uma dor, poxa, eu vim aqui no hospital, tô com essa dor aqui, vou tomar um remédio, ele vai, ele precisa de um tempo para agir, assim como quando quero comprar uma ação de uma empresa, né, eu iniciei aqui no Jobim, a gente fez um investimento na empresa, não é no mês seguinte que eu já tenho lucro, tenho resultado, eu preciso de um tempo para maturar aquilo, para ter uma consolidação no mercado, para começar a colher os frutos, assim como quando eu vou para uma faculdade, eu já tenho uma profissão, assim, que eu entro, não, eu preciso daquele tempo. Então, é a disciplina de poupar, saber, talvez, o que eu quero, às vezes, como você disse, ah, quero começar a poupar, e eu não sei nem o para que eu quero poupar, e entender que as nossas fases da vida, ela vai mudar, né, então, poxa, hoje eu tô aqui, eu quero casar, amanhã eu quero ter filho, ah, eu quero ter um tempo para curtir com os meus netos, agora eu quero viajar, quero ter meu ano sabático, quero montar uma empresa, quando eu inicio montando uma empresa, o que eu quero com essa empresa? Pode ser que chegue um momento que eu queira vender, para poder aproveitar todo esse tempo de trabalho que eu tive, então, se reavaliar sempre, manter a disciplina, saber quanto você vai guardar, para que você passe por todas as turbulências da vida que a gente não consegue controlar, então, pode ser uma doença, pode ser, precisar ajudar um parente, que eu acho que a liberdade financeira entra bastante nisso, pode ser uma separação, às vezes a gente não sabe, pode ser uma separação com o seu companheiro, pode ser uma separação de uma sociedade, que também acontece, e a gente precisa estar preparado, então, acho que saber o que você quer, para que eu quero guardar, como eu vou guardar, procurar um profissional, que é extremamente importante, e ter paciência, para conseguir colher o tempo, conseguir comprar o tempo lá na frente. Tem uma outra literatura também, Aline, que também é uma literatura básica, mas que eu comento muito com o cliente, se chama O Homem Magico da Babilônia, é uma literatura fácil, é rápida de você fazer, e não é uma literatura técnica, você, qualquer pessoa, principalmente que está começando no mercado, ou que quer entender um pouquinho mais sobre a organização financeira, eu sugiro que leia. Ele usa um conceito muito básico, que talvez seja o primeiro conceito que a gente aprende, quando a gente começa a falar de guardar dinheiro, de poupar, talvez lá a mesada, quando a gente tem, quando é criança, que ia separar pelo menos 10% de tudo aquilo que você ganha, de tudo aquilo que você recebe do seu trabalho, por a longuíssimo prazo, e se pagar na frente. Quando a gente tem essa preocupação, primeiro, de se pagar, ou seja, de separar pelo menos 10%, obrigatoriamente, da nossa renda, isso também vai ser benéfico ao longo do caminho. E ele usa uma figura de linguagem, mas que, cara, é sensacional, porque basicamente ele fala o seguinte, tudo aquilo que a gente recebe pelo nosso trabalho não é nosso, ou boa parte do que a gente recebe não é nosso. Ele basicamente vai para o fabricante de roupa, ele vai para o fabricante de alimentos, ele vai para o transporte, para a moradia. O que a gente ganha, no final das contas, não é nosso, tudo bem que a gente vai usufruir de determinadas coisas, mas aquele dinheiro está indo justamente para uma terceira pessoa. E quando a gente começa a colocar essa terceira pessoa, a nossa conta bancária, ou a nossa conta de investimentos, que na realidade é você mesmo, esse é o lado bacana. Então, eu acho que o primeiro passo, você perguntou o primeiro passo, eu acho que é isso, se a gente pudesse se preocupar em se pagar na frente, eu acho fundamental. E aí vão entrar alguns aspectos comportamentais também de consumo, que muitas pessoas acabam tendo dificuldade, que é o cartão de crédito. O cartão de crédito a gente não enxerga, outro dia eu estava conversando com uma cliente, a gente não enxerga aquilo que está acontecendo. Muitas das vezes, se a gente não tiver o controle financeiro, e a gente ensina como ter esse controle financeiro, o cartão nem só soma. E aí eu falei para ela, eu falei assim, fulana, ao invés de você, de repente, utilizar o cartão de crédito, começa a utilizar a sua conta bancária, começa a usar o cartão de débito. A gente faz uma coisa, a gente, vamos separar todo mês ali um valor, eu tirando da tua conta um determinado valor, você vai ver aquele valor na sua conta bancária. E vai passando o cartão de débito. A dor que você tem daquele número diminuindo, provavelmente vai ser muito maior do que você vendo o teu cartão de crédito aumentando. Embora seja horrível também. Então, tem alguns comportamentos no nosso padrão de consumo que podem ajudar a gente a se organizar financeiramente. Eu nunca tinha pensado nessa questão do cartão de crédito, Rafa. Muito bem posto. Porque, assim, realmente dói a gente ter que, sei lá, resgatar do investimento, tirar da conta. Só... É, dói mesmo. Acho que o primeiro podcast que a gente teve aqui, a gente falou bastante dessa teoria comportamental e como é doido como a gente se comporta quando a gente vê, teoricamente, perdendo dinheiro. Vamos falar assim. Coisa que no cartão de crédito a gente não sente tanto. Exato. E, pô, achei muito legal essa analogia também do... Todo o seu dinheiro não vem pra você. 90% do seu dinheiro não vem pra você. Você vai pras coisas do dia a dia. É outra forma também de pensar que... Acho que dificilmente, se você falar por aí sobre isso, as pessoas vão pensar desse jeito. Não, eu tô pagando a minha casa. É a minha casa. Eu tô pagando... Eu tô fazendo um investimento em roupa, né? E por aí vai. A gente realmente não vê. É importante, né? Vamos falar que teoria de economia... A gente precisa também dessa economia acontecendo. A economia tem que girar também, né? Acontecendo, né? Se todo mundo poupa hoje, já era também. Exatamente. Tem, né? Alguns países onde as pessoas são mais poupadoras do que consumidoras, vamos falar assim, que acabam sofrendo um pouco com isso também, né? Não, é o caso do Brasil, né? É o caso do Brasil que a gente tem mais esse incentivo de consumo, até podemos falar que inflação, de certa forma, também acaba acontecendo muito por isso. Mas acho que é algo importante. Eu diria também que o primeiro passo é importante você se pagar. Eu gosto bastante desse termo também. Porque quando a gente fala que a gente tem que pagar a conta, não dói tanto quanto a gente... A gente fala... Não é dói, né? Parece que soa diferente... Não dói, dói. Eu tenho que pagar a luz, eu tenho que pagar o telefone, mas a gente não vê a importância de se pagar, né? De pensar, poxa, e eu gosto bastante, eu tô falando, repetindo bastante isso, por causa dessa questão da... A independência financeira pra mim não é realmente só a aposentadoria, né? Eu acho que é importante a gente saber que a gente ter, né, essa capacidade de poupança, entender o porquê é importante ter esse recurso guardado, é pra várias fases da vida, né? Então, realmente, decidi que eu vou casar. Preciso de dinheiro pra pagar festa. Decidi que eu vou fazer um intercâmbio. Preciso de dinheiro pra pagar o intercâmbio, né? E a liberdade de, poxa, decidir que não é mais o que eu quero. Decidi que eu quero fazer parte de uma sociedade. Decidi que eu não quero mais fazer parte dessa sociedade. Quero ajudar os meus pais, quero ajudar a minha irmã. Acho que a liberdade financeira determina toda essa parte do viver de renda, né? O que eu faço com o meu dinheiro? Como eu tô lidando? Aonde eu quero chegar e como que eu vou chegar? Porque não é só onde eu quero, né? Como eu vou chegar? Como que eu faço pra virar sócia da linha? Ou pra deixar de virar sócia da linha? Eu tenho aqui. Legenda por Sônia Ruberti